E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Tactics Ogre, dessa vez pra trazer mais um vídeo de recrutamento Esse vai ser sobre dragões galera, dragões, grifos e outros bichos em geral, beleza? Vamos vir aqui na party que eu quero mostrar pra vocês que talvez já saibam né O Beast Tamer é a única classe que pode domar feras tá? E ele tem duas habilidades pra domar feras, Subdue que é pra grifos e outras feras que não são dragões E Jaime que é pra dragão, beleza? Isso é importante, isso aqui é só pra dragão E nós vamos vir aqui nessa missão aqui em Field of the Fallen Shadows, é a segunda missão de Foranfa, Wild Woods Que é esse lugar que a gente libera aqui, e tem dragões aqui, olha que legal É o único lugar do mapa que tem um monte de dragão, você vem em Scout aqui galera Dá uma olhada bem aqui ó, antes da batalha começar Olha quanto dragão mano, um dragão de água, tem uma fada aqui em cima de terra Tem um dragão de fogo, tem um dragão de vento, tem esse familiarzinho aqui que eu não sei o que é Se ele é um dragãozinho ou se ele é apenas... Eu acho que ele é familiar, ele não é dragão Tem essa... Isso aqui é um Rogue, peraí, um familiar é uma classe no caso O Rogue é a classe da nossa... Dessa fada aqui Beleza galera, é o seguinte Ele tem Selfless Kiss, que é uma habilidade escrota, tá A gente já viu o que que tem aqui O que que eu vou tá trazendo pra essa missão pra domar o dragão? No caso eu vou tá vindo atrás desse dragão de água aqui Eu vou tá trazendo um Dragun, que é essa classe aqui Que vocês já devem ter liberado na medida que o jogo avançou Eu vou tá equipando ele com Dragon's Lair É... Deixa eu trocar aqui Pronto Eu vou tá equipando ele com Dragon's Lair e Dragon's Bane pra matar os dragões que eu não vou querer mais rápido Eu vou tá trazendo Healers, né, pra gente aguentar o tempo que for necessário até conseguir domar os bichos Um Beast Tamer, precisa estar com a habilidade correta, é claro Subdue, tá aqui equipado, Recruiter Dragon E eu vou tá trazendo dois grifos, né Eu poderia trazer dois dragões, mas... Vou tá trazendo dois bichos voadores aqui O Jacob e o Discípulo O resto, Denning, o Mirding Vai ser tudo cavaleiro comum pra tancar as porradas, beleza? Então simbora Sem perder muito tempo Quem não viu o vídeo de recrutamento e como a Shariot Tarot ajuda na hora de recrutar, galera Eu vou tá deixando no card em cima do vídeo Ou no final do vídeo vai tá... Pra vocês poderem... Assistir, beleza? Eu cometi um pequeno erro agora que eu percebi Mas talvez isso não vai estragar a nossa gameplay, não Talvez isso não estrague a nossa... Nossa gameplay, não Eu coloquei os dois bichos, os patches que eu tenho Em... Automático, né Os magos também tão no automático Deixa eu ver se eu consigo trocar isso aqui Friendly EI Quick Sign Cancela, pronto Pronto, todo mundo tá em controle manual agora Beleza Seguinte, tem dois dragões vindo por aqui Meu foco são os dragões É o dragão de água Vamos petrificar isso aqui Droga, não petrificou não Uma hora petrifica Dragon's Bane Dragon's Bane aumenta o dano que todo mundo dá em dragão, galera Isso é útil Isso é útil demais, demais Vamos vir aqui com o nosso personagem Olha o dano que ele vai dar nesse dragão aqui Duzentos É muito forte E se eu ativasse Dragon's Layer, ele ia dar mil Eu já vi, eu já ritei mil de dano Mil cento e pouco na porrada Em um grifo com esse personagem aqui, galera Ele é simplesmente insano Cornel Contra feras, é claro, né Contra humanos, o dragão não é bom, não Não dá nem legal levar ele em missões que tem humano Porque ele é fraco Ele não tem nenhuma habilidade útil contra seres humanos Discípulo Bate aqui a das questas do inimigo, discípulo Pronto Vou vir aqui no dragão de gelo, né Eu quero descer a vida dele É gelo ou é água esse dragão aqui? Deixa eu dar uma olhada Eu acho que é água Gelo é ácido É, o de água De água, posp ácido O de gelo é branco Agora que eu me lembrei Olha como é bom ter dois healers, galera Só vem aqui, ó Tá com uma curinha No nosso personagem Pronto Fica de boa aça aqui em um canto Longe dos dragões inimigos Bafo de fuego Ah, eu altamente Eu recomendo altamente pra vocês Que estão tendo dificuldade em fazer essa batalha aqui Que vocês tenham um dragão, galera Dragão é a classe que vocês vão Usar pra Matar os bichos E tomar eles mais rápido Vamos curar o discípulo Toma Tomara que esse familiar não dê charme no grupo, mano Senão ele pode dar charme em algum personagem meu e eu me ferrar Toma Silenciamos o dragão de gelo GG Vem aqui, bate nele Porrada Tem que ter ódio no coração, galera Tem que ter ódio no coração Será que eu consigo petrificar um dragão inimigo? Acho que não dá, não Petrificar a fadinha Não sei se eu consigo Será que eu consigo? Não, não consegui, não Vamos lá, galera Dragon Slayer Olha o dano que a gente vai dar, galera Dragon Slayer 492 Pum Podia ter dado mais Se ele tivesse com algum buff de ataque O meu personagem Eu podia ter dado muito mais dano Stunt Breath Eu não vou stunar o bicho, não Ou eu vou lá na fada Será que eu tento stunar aquela fada? Não, não vale a pena, não Vamos continuar batendo aqui Eita Vamos continuar batendo aqui Matar pelo menos um dragão, né Um dragão tem que morrer, galera Pra luta ficar fácil Senão essa luta fica ruim Pronto Foi stunado Não morreu Mas foi stunado Toma, crítico Atalho Bate no Danny Bate no Berserk Por favor, não dá charme, não Aí Chega um certo momento do game, galera E ele começa a ficar impiedoso E ele começa a jogar inimigos em você Que dão debuff em você E coloca você pra dormir E o jogo simplesmente fica extremamente difícil Mas o jogo fica bom, galera As classes vão ficando mais fortes Você vai liberando novos spells Não vai ficando tão ruim quanto parece, não Modus Blessing Blá, blá, blá Vai vir pra cá Corre pra cá Cura o Danny Pronto O meu grifozinho Vem pra cá, pra trás desse Desse familiar aqui Vamos comer o rabo do familiar Toma Não, peraí Peraí Isso Isso suou meio estranho, né, galera Meu rabo do familiar Que porra é essa? Tá bom Vim aqui Rending game Ah, tem ainda Abate Berserk É agora, galera É agora Sanguine Assault Olha que foda que é um Berserk, galera Toma Morreu os dois Meu Deus do céu, velho Ah, Berserk era uma classe muito boa No early game, galera Caso vocês queiram Não tenham dúvida de qual classe escolher pro Danny O Berserker é muito bom Cadê? Toma Matar esse familiarzinho aqui Ah, preciso matar um dragão, galera Preciso matar um dragão Ou petrificar, né, alguém Vou matar esse aqui O de fogo, vai Pronto Não vou Não vou capturar ele, não Vou matar ele E acho que eu vou tirar a vida do Será que eu consigo finalizar esse dragãozinho aqui? 153 Queen Nation 253 E se eu ativar Dragon's Layer? Não Eu vou usar o Dragon's Layer no dragão azul aqui E aí eu deixo ele com a vida baixa A gente mata ele Ele captura ele Vai ser mais um dragão que a gente vai ter no grupo, né? Olha, 632 de dano, mano É muito dano E esse Esse debuff que a gente dá nele É... Deixa ele com a armadura perfurada Então o dano físico que ele toma aumenta Esse debuff que o dragão dá nos inimigos Então É uma classe boa, galera Tenha um dragão na sua Na sua party Quando você quiser farmar Dragões Vamos lá Como é que eu posso Pra deixar ele com a vida baixa? 200 e pouco Eu posso vir aqui E fazer isso aqui, né? Pronto Ficou com a vida baixa Posso me curar? Eu vou me curar, na moral Eu vou me curar, na moral É melhor do que bater nele E arriscar matar ele, tá ligado? Matar ele sem querer Quando tiver que descer a vida dele Ahn... 133 Não vai morrer Droga Ficou com pouquíssima... E se eu tentar capturar esse familiar aqui, hein? Eu não sei se ele é um dragão Mas eu vou tentar capturar ele Eu vou tentar capturar ele, galera Pra gente ver... Pra gente ver se ele é dragão também Familiarzinho Ahn... Fada, minha filha Vamos vir aqui com o nosso Beast Tamer Ahn... Não dá pra domar Ó, 0% Tá, tipo, muito longe Não dá 117 Lembrando Bicho petrificado Você não consegue domar, tá, galera? Nem dormindo Você tem que estar acordado Ahn... Acho que acabou Não vou ficar batendo mais em nada Se eu bater em alguma coisa Tem a chance da gente matar ele Eu vou... Vim pra cá E vou jogar uma pedra no dragão ali Tomara que ele não morra 71 Toma Ahn... Não vou bater nele com você Meu caro... Meu caro dragão Você vai arregaçar ele Vou bater na fadinha com ele 130 e pouco Vou... Tirar a armadura Ah, não tirou Tá, vamos lá Cara O que que eu faço aqui? Tá, seguinte Vamos só vir pra cá Tô com medo de matar ele, galera Relaxa aí Vamos lá Vamos relaxar 246 Se eu fizer isso Eu vou matar ele Vamos bater Pronto Ficou no vermelho já No vermelho No vermelho Ele já pode ser domado, galera Vamos vir aqui na fadinha Tá dando nela Boa Se curou Correu Covarde Fadinha covarde Vamos curar O Donalto Não Vamos guardar a cura, vai Acid Breath O dragão tá meio que Sem ter o que fazer Ele não tem mais magia Não tem nada pra usar Vamos lá Cadê o nosso bicho Tamer É aquela parada, galera Mesmo esquema de sempre Vamos lá Tamer Você tá longe 0% Aqui perto dá quanto? Aqui dá 5 Com 5 é muito pouco Aqui perto dá quanto? Vai dar uns 20 Aqui dá 25 Vamos tentar com 25, galera Miss Droga Vamos encerrar Aí a gente usa Chariote tarô Mesmo esquema, galera Aquele esqueminha lá Vamos voltar Aí a gente vem até aqui Deve dar 25 também Aí a gente tenta É, se junta a gente aí, dragão Por favor, dragão Por favor Seja legal com a gente Dragãozinho Chariote tarô de novo Mesmo esquema Vamos vir aqui Se ele não se juntar a nós A gente passa o turno Deixa ele andar É, deixa ele andar agora Não adianta Passa o turno Ele vai andar Vamos curar a menina Pronto Jogar uma planta na boca dela Ele vai andar agora No que ele andar? A gente tenta tomar ele Em outro lugar Vai ser assim E esse é o melhor lugar Para domar bicho, tá, galera? Bicho e unidade Soldado, bicho Qualquer coisa Vou matar esses inimigos aqui Vou deixar aquele dragãozinho ali Que ele familiar Porque eu não sei se ele é dragão Ou se ele é apenas um bichinho Então vamos deixar ele vivo Para ver se a gente consegue domar ele Não sei Estou em dúvida ainda Vamos correr para longe Do bicho aqui Para ele não ficar Espremendo os nossos personagens aqui Pronto, cura os bichos ali Vamos embora daqui Com o nosso dragão Para ele não Sei lá Ele não está com pincer não Mas se ele estivesse com pincer Ia ser perigoso manter ele ali Então ele apanha E acaba Acaba curando Acaba matando o bicho Que a gente quer capturar A fadinha curou o bicho Que a gente quer capturar Vamos bater nela Vamos dar um instant breath aqui 202 Vai tomar Pronto Está os dois na merda Vou ter que curar o cara Qualquer coisa Se vocês estiverem tendo dificuldade Porque o bicho está com a vida Muito baixa Cura ele Com seus suportes Eu tinha me esquecido de falar Eu trago suportes também Para curar os bichos Caso eu precise De vez em quando Você precisa Manter o bicho vivo Para poder capturar ele E É agora galera Olha Olha o que a gente tem aqui galera A gente tem todos os quadradinhos Aqui ó 1, 2, 1, 3 A gente tem 3 chances aqui Com 35 Aqui Aqui e aqui É agora Vamos domar esse bicho 34% Vambora Falhou Filha da puta Tá vamos lá Vamos voltar com o chariote tarô A gente tem mais 2 chances ali galera Lembrando O mesmo quadradinho Não funciona tá É Vocês devem estar se perguntando Ah porque ele não tentou No mesmo quadradinho de novo Não funciona tá O jogo decorou Que você falhou Então não adianta 34% Vamos lá Se juntar em a nós dragão Te dou água Te dou comida Aê Recrutada Recrutamos a Itini A dragoa Beleza Pronto Vamos curar ela aqui Pra ela não morrer Temos nosso dragão de água Galera Bonita Azul Agora é o seguinte Matamos aquele familiarzinho Ou a gente tenta Recrutar ele Eu não tenho a mínima ideia Se o familiar É um dragão Vamos lá Vamos Vamos Falar o bichinho lá Vamos ver um negócio aqui Ah Não dá galera Tá vendo Tem um X em cima O bichinho não é dragão Então é isso galera Eu vou encerrar por aqui Vamos só finalizar o desgraçado Aqui com o nosso personagem Você me bateu por muito tempo Filha da puta Morreu O dragão se vingou dele Tomou magia na cara A luta inteira É isso galera Só queria trazer Esse vídeo pra vocês aqui Mostrando O lugar onde eu domo Os dragões E você pode domar Fadas também Familiares Talvez você Que esteja vendo Esse vídeo Já esteja lá na frente No jogo E não se tocou Que dava pra domar Esses bichinhos Achou que fosse só Inimigozinhos do jogo Vamos colocar um nome Nesse dragão Vamos lá Cadê? Gol Tard Aê Pronto Não pera aí Aê O nome legal Ou melhor Fer A A gelada Pronto Aí sim mano Vamos lá Pronto Ser a gelada Se juntou a ordem Dos arrombados Aí sim galera Recrutamos nosso dragão Feito o vídeo aqui Abriram mais lugares Aqui Esse lugar é aleatório Forampa Wildwoods É aleatório Ele tem áreas Que ficam abrindo Aqui pra gente explorar É muito legal Vim aqui Recrutar bicho E personagem Você também ganha dinheiro Vai dropando uma moedinha E você vai ganhando Vamos ver a nossa dragão Aqui Acid Breath Ela tem Toxic Breath Ela não tem Um bafo de água Que estranho Pensei que ela tivesse Um bafo d'água Mas o ácido Conta como água Acid Breath Nível 2 Constitution Aqui pronto Agora ela tá forte Bom É isso galera Obrigado por terem assistido Eu tô quase completando Meus dragões Eu tenho Uma de gelo Quer dizer Uma de água Um de gelo Um de fogo E é isso Vou completar Todos ainda Nesse jogo Falou galera Tchau Completem também Seus dragões E comentem no vídeo Falou